Olá, aqui é o Rodrigo da Alpura Acondicionado, eu vou mostrar para vocês aqui uma instalação aqui que a gente fez hoje, de um aparelho LG Inverter, eu vou mostrar aqui o aparelho. Aqui ó, é um aparelho da LG Inverter, e eu instalei aqui, aqui é um escritório, eu instalei o aparelho aqui no escritório, ao cliente, bem no centro da sala, porque aqui do outro lado tem um sótão, onde o filho dele brinca, e ele quer deixar a porta aberta até para dar uma refrescada, então ele colocou um aparelho bem maior, do que pede o ambiente, para ver se consegue dar uma refrescada no sótão ali, e aí ele quis no centro da sala, então teve que colocar uma canaleta, eu coloquei uma canaletinha escondendo, tubulação, e aí aqui fora a condensadora. Aí eu fiz o loop ali, para respeitar os 3 metros de tubulação, porque só esse aqui não deu os 3 metros, aí eu saí lá, e fiz o loop aqui. Uma vantagem que eu acho desse aparelho da LG, é essa tampa embaixo, que você consegue soltar ela, para caso eu precise mexer nas porcas aqui, uma vantagem das outras. Isso aí, aparelho ligado, funcionando, gelando, Isso aí, é... Quem gostou aí, dá um joinha, quem está aqui, se inscreva no canal. E obrigado aí, todo mundo que tem assistido meus vídeos aí, Valeu!